Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Aline Friedman e você está assistindo a Aline e os Livros. O tema de hoje é um dos livros recomendado como bibliografia básica do terceiro ano do Ensino Fundamental I. Ele se chama O Menino do Dedo Verde e foi escrito por Maurice de Rouen. Vocês já conheciam aqui o meu canal? Se ainda não conhecem, por favor, se inscrevam. Ativem as sinalizações clicando no sininho aqui em cima, curtam os vídeos e compartilhem com seus amigos. Eu acho que eles vão gostar. O Maurice de Rouen é um autor francês muito importante. Ele é bastante conhecido na França não apenas pelas suas obras literárias, mas sobretudo pelo seu papel na vida política do país. Ele foi membro da Resistência durante a Segunda Guerra Mundial e, apesar de ter se dedicado à carreira literária a partir de 1946, ele ainda fez reformas importantes no ensino secundário no Lissé Michelé, onde ele lecionava, e também foi deputado pela cidade de Paris e também ministro da cultura da França. Uma baita vida, não acham? Esse autor é muito pouco conhecido dos pequenos. Os adultos conhecem por aquela série bastante interessante chamada Le Roi Maudi, Os Reis Malditos. O primeiro livro deles vale muito a pena. O Rei de Ferro. Tem uma atmosfera de disputa, de intrigas políticas, de sedução, erotismo. Mas o Menino do Dedo Verde conta a história de Tistu, um menininho loiro, de olhos azuis bem grandes e que tinha bochechas rosadas. Tistu não frequentava a escola até os oito anos de idade. Tomava lições com dona mamãe, aprendeu com ela cálculo, os rudimentos da leitura e outros ensinamentos. Os pais eram muito ricos, moravam numa grande propriedade, onde Tistu dispunha de cavalos e do pônei ginástico, o seu animal favorito. Ele contava ainda com a ajuda de criados e com o jardineiro bigode, que mais tarde se tornará uma personagem muito importante nessa história. Sr. Papai e dona mamãe gostavam que tudo brilhasse, desde suas próprias roupas e cabelos, até mesmo os móveis e os corrimões da casa. A casa deles era chamada de A Casa Que Brilha. Na cidade de Mirapólvora, o negócio mais importante era a fábrica de canhões de seu pai. Ele construía canhões de vários calibres e tinha como seu braço direito o explosivo Sr. Trovões. A vida de Tistu seguia muito bem, até que chega o primeiro dia de aula. Neste fatídico dia, Tistu tenta participar das aulas, mas ele não consegue. Ele vaga, fica flanando, o professor faz perguntas que ele não consegue responder. Tistu volta para casa com os bolsos cheios de zero, coitadinho. E também leva uma carta para os pais. Nessa carta, Tistu é recusado na escola. Dizem que Tistu não está apto para frequentar o ambiente escolar. Parece que a escola não serve para ele. Os pais ficam tão preocupados, mas após uma longa noite em Sonis, o pai, Sr. Papai, decide que Tistu terá aulas práticas. Não aulas teóricas que não envolvem a sua atenção, mas aulas que exijam dele um trabalho. E assim, ele terá como professores o Sr. Bigodes, o jardineiro da família. E nas aulas, Tistu vai descobrir que ele tem polegares verdes. Plantando sementes e colocando o polegar na terra, ele faz nascer e crescer rapidamente as plantas mais belas. A segunda aula vai ser com o Sr. Trovões, que vai levá-lo para conhecer nada mais, nada menos, do que a instituição penitenciária de Mirapólvora. Tistu vai achar tudo muito triste. E agora, recusado pela escola, tendo como professores, pessoas que devem fazer relatórios e entregar diariamente a seus pais, e com esse grande talento, completamente novo, o que Tistu fará de sua vida? Eu não vou contar mais sobre essa história, mas acho que esse livro é imperdível, e os pais e filhos vão adorar essa leitura, sobretudo se fizerem juntos. O segundo livro dessa bibliografia se chama Fábulas de Exopo. Tenho certeza que é um livro bastante conhecido de vocês. Quem nunca ouviu falar na história da raposa e as uvas? Ou então na história do vento e do sol? Fábulas são histórias que carregam ensinamentos morais. As fábulas geralmente têm como personagens animais. Mas quem foi Exopo? Há muitas especulações sobre a sua vida. Parece que ele vivia na Frígia e que era um escravo. Outros ainda dizem que ele era aleijado. E que suas histórias têm muito a ver com o tipo de vida que levava e com acontecimentos dessa vida. Mas muito pouco se sabe sobre quem ele realmente foi. Mas suas histórias são muito interessantes e atravessaram gerações e gerações, levando ensinamentos e uma forma de ética de existência. Vamos conhecer um pouquinho mais dessas histórias? Vou contar aqui pra vocês duas delas. Uma das histórias se chama O Vento e o Sol. Nessa história, como o título já diz, os dois personagens principais são o vento e o sol. Eles estavam disputando sobre quem era o mais forte. Então passou um viajante na estrada e o vento apostou que conseguiria fazer com que o viajante tirasse o casaco primeiro. O sol aceitou a disputa. O vento, então, soprou com bastante força, mas o homem se agarrou ao seu casaco e por mais que o vento insistisse, ele continuou firme, agarrado ao casaco. Já o sol, por sua vez, veio meio de mansinho, se colocando com seus raios, fez com que o céu ficasse ligeiramente escuro e abafado e aos poucos a sua intensidade foi crescendo sobre o homem. Depois de um determinado ponto, ele, morto de calor, tirou o casaco e correu para a primeira sombra. A moral dessa história é de que a persuasão e a insistência são muito maiores do que a força. A próxima história se chama Vênus e a Gata. Uma gata que vivia numa casa certa vez viu um rapaz passar e se apaixonou por ele. Pediu, então, a deusa Vênus que fizesse com que ela se transformasse numa moça. Vênus atendeu o seu pedido e, no mesmo instante, ela virou uma linda jovem. O rapaz imediatamente se apaixonou por ela e eles se casaram. Mas Vênus, então, muito curiosa para saber se aquela jovem tinha realmente mudado a sua essência ou se continuava sendo uma gata, colocou um rato no quarto deles. Imediatamente, a gata transformada em jovem recobrou todos aqueles instintos e avançou sobre o rato. Não ficou satisfeita até capturá-lo e engolí-lo. Então Vênus, completamente decepcionada com ela, a transformou novamente em gata. E qual é a lição de moral dessa história? É de que não adianta nada mudar a aparência se a essência e a natureza continuarem as mesmas. Esses foram os dois livros que foram selecionados por uma escola. Aliás, foram selecionados por algumas escolas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre o Drouon, sobre a história do Tistú, ou se vocês já sabem mais sobre essas fábulas, querem opinar, contribuir, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir os vídeos e de se inscrever aqui no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.